Mais do que ter uma boa ideia, começar um negócio implica em uma série de ações, como registrar a empresa, comprar produtos e equipamentos, locar um espaço e contratar pessoas. O ponto é que tudo isso exige uma coisa, dinheiro. Se você pensa em ter um negócio, mas ainda não sabe como conseguir o capital para tirar a sua ideia do papel, a solução pode estar no seu imóvel. Milhares de brasileiros recorrem a linhas de crédito para realizar o sonho de empreender. No entanto, o pedido de crédito deve ser bem planejado. No caso da abertura de um negócio, o valor da prestação do empréstimo deve representar, no máximo, 25% do lucro líquido esperado para a empresa. Sendo assim, é preciso estimar o percentual de ganho para os primeiros 6 a 8 meses de funcionamento e buscar soluções que atendam à sua necessidade. O que muita gente não sabe é que há um tipo de crédito com juros mais baixos e prazos mais longos e que pode ser usado para a abertura de uma empresa. É o CGI, Crédito com Garantia de Imóvel. Nessa modalidade, você apresenta o imóvel à instituição financeira para assegurar o pagamento das parcelas e, por conta dessa garantia, você consegue uma taxa muito vantajosa. Além de pagar em até 240 parcelas, que não vão comprometer o seu fluxo de caixa. Viu como o seu sonho não precisa continuar no papel? Com a segurança e o suporte financeiro do CGI, você faz acontecer e ainda continua usando o seu imóvel como quiser, até mesmo como seu ponto comercial. No Daicoval, você encontra CGI sem mistério e sem preocupação. Corre lá no site para fazer uma simulação. E aí